Empresários com dívidas do ICMS com processo de cobrança judicial renegociam os débitos com descontos na Semana Nacional de Conciliação. Até a próxima quinta-feira, a ação na sede do Tribunal de Justiça da Bahia atende mais de mil empresários interessados em resolver as pendências judiciais. Quem já solucionou o problema está satisfeito com a empresária Selma. É importante que seja feito esse tipo de incentivo para que a gente possa pagar o que deve, mas de uma forma realmente mais atrativa. Parceria entre o Tribunal de Justiça, a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado e Ministério Público Estadual. A renegociação oferece descontos que variam entre 30% e 70%, além da possibilidade de pagamento à vista ou em parcelas de 12 ou 24 meses. Qualquer empresa pode ir até o site da própria Cefaz, lá tem um link em que ela pode fazer uma estimativa de quanto vai ficar esse benefício e lá mesmo ela pode reemitir o DAE para pagamento para a vista e emitir o DAE para pagamento da primeira parcela, caso ela opte por fazer o parcelamento de seu débito. Além de Salvador, estão mobilizadas unidades de justiça no interior do Estado, oportunidade de regularizar débitos e diminuir o número de processos judiciais. Para a gente, mais do que qualquer resultado financeiro, que deve realmente repercutir em algum, é essa decisão da justiça e essa possibilidade de a gente ter um processo todo mais célebre. É uma oportunidade muito grande, tanto para essas pessoas que têm pendências junto ao Poder Judiciário, e é importante também pelo Poder Judiciário, porque é uma oportunidade que nós temos de desafogar as varas de fazenda pública.